Olá, sonhar com maçãs pode indicar tentações e desejos, mas também representa oportunidades que estão à espera de serem colhidas. Sonhar que compra maçãs no supermercado, pode indicar que você está indo atrás de recursos para a realização de algum projeto, ou que você se sente grato pelo que tem. Sonhar com um supermercado, de modo geral, simboliza mudanças e novas oportunidades para a vida do sonhador. Valeu, deixe um like e inscreva-se e até logo! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri